Está com a super promoção no clima de São João Olha só, bebidas aí, olha Todo tipo de bebida, todos os tipos de bebidas Super promoção aí, pra você fazer suas compras Aí dona de casa, pra você economizar no São João Biscoito Mabel, por apenas R$ 1,70 Tudo isso no mercadinho, R$ 1,00 da Popular 1 Aqui em Nova Cruz, em direção é dele, Pim É isso mesmo, o mercadinho real Com a super promoção aí de São João Esse é de Nova Cruz e região Já sabe onde comprar no mercadinho real Mercadinho real, preço baixo É o nosso forte Olha só Variedades aí pra dona de casa Tudo que a dona de casa precisa, né Alimentação de qualidade Mercadoria de qualidade Tudo que a dona de casa precisa É realmente no mercadinho real Mercadinho real, preço baixo É nosso forte aí no clima do São João Aqui temos também no mercadinho real Toda uma linha de produtos de beleza De produtos higiênico, de limpeza Olha só Olha que maravilha o mercadinho real em Nova Cruz Olha produtos de limpeza Aqui pra você, tudo na super promoção No preço especial de São João Vamos agora olhar aqui os produtos de beleza Temos também toda Tudo que vai ficar bonita e cheirosa Aí no São João, shampoo E aí os perfumes aqui Uma linha de perfume muito boa Da Natura, né E compra no mercadinho real Pra você ficar cheirosinha no São João Então, mercadinho real Preço baixo É nosso forte Fazendo o seu São João Muito mais barato